Recentemente falamos de Fullmetal Alchemist aqui no canal, o suposto melhor anime de todos os tempos. Pelo menos de acordo com os votantes do MyAnimeList. Mas, não tão recentemente, ele perdeu o seu trono pra Sousou no Frirem. E depois de muito enrolar, eu finalmente assisti o anime. E cara, eu devia ter visto antes, na moral. Mas por que ele é considerado assim tão bom e tão marcante? Qual o verdadeiro significado da obra? É sobre tudo isso que vamos falar no vídeo de hoje. Uma análise completa do novo melhor anime de todos. Como de costume, vamos fazer um resumo rápido e sem spoilers pesados pra você que ainda não assistiu. Decidir se quer ou não ver a obra. Daí, em seguida, passamos pra análise completa com os spoilers liberados. Beleza? Show! Então bora! Sousou com mais de mil anos. O que pra espécie dela não é algo lá tão incrível. Já que eles são capazes de viver ainda mais sem nenhuma dificuldade. O que, obviamente, não é o caso dos humanos. E é aí que tá a questão. Um pouco de aventureiros que se unem enfrentando monstros, explorando masmorras e evoluindo as suas habilidades. Enquanto conhecem mais uns aos outros e a si mesmos no processo. Mas não é bem isso que acontece. Pelo menos não agora. E já até derrotaram o Rei Demônio, que era, naquele mundo, o maior vilão de todos. Ou seja, o fim é realmente o começo aqui, não é um clickbait. Em Freem, acompanhamos o que acontece depois da grande aventura. Depois do grupo de aventureiros já terem se tornado heróis, lendas vivas. Mas no fim da aventura, ela se despede rapidamente dos companheiros e vai embora, sem muita cerimônia. Ela parte com a promessa de reencontrar os amigos pra assistirem juntos a chuva de meteoros que acontece a cada 50 anos. A mesma que o grupo presenciou no início da jornada. E assim, ela parte. Que ela nem sequer conhecia o seu companheiro de verdade. E que ela nunca soube respeitar o tempo de outras pessoas. Sempre agindo com extremo egoísmo e indiferença. Depois da morte do Himmel e do choque de realidade que ela causou, Freem decide começar uma nova jornada de autodescoberta. Com o objetivo de entender melhor a vida humana e as suas emoções. Coisas que sempre foram um mistério pra essas pessoas. Essa é a premissa básica de Soul Soul no Freem. E o momento ideal pra você ir lá assistir se ainda não tiver visto. Porque a partir de agora, vamos começar a falar dos spoilers e analisar os momentos mais importantes da obra. Talvez, assim como eu, você também tenha enrolado muito pra ver Freem. E as razões por trás disso podem ser muitas. Todos os lançamentos pareciam iguais, genéricos demais e desesperados pra reter o público a qualquer custo. O que não necessariamente é algo ruim. Faz parte do jogo, até que no canal eu preciso levar isso em conta na produção dos vídeos, é claro. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com Soul Soul no Freem? E aí que tá, tem tudo a ver. Freem não tem a necessidade constante de colocar uma grande luta ou um momento super marcante em cada episódio pra manter o público interessado. Desde o início da jornada da protagonista, a calma e a reflexão são os pontos principais. A sensação de realmente estar sozinho em um campo vasto só com o Peter, que também tinha muitos arrependimentos, decide adotar a Ferne e dar a ela a chance de viver, de ter um lá e alguém pra chamar de pai. Mesmo que isso não durasse muito. Já que ele tava muito doente e sabia que em breve também ia morrer. E o Peter então pede a Freem que leve a Ferne como a sua aprendiz, pra que ela se desenvolvesse como uma maga e principalmente como uma pessoa. Pra que ela vivesse aventuras que fizessem a sua vida valer a pena. E de serços criados com Himmel, Heeter e Aizen eram insubstituíveis. E que a sua tentativa de entender os sentimentos humanos não é só pra honrar sua memória, mas também pra que ela consiga se tornar uma pessoa mais completa e menos solitária. É um recado que a Freem normalmente não daria a menor atenção, não até entender o significado por trás de cada uma delas. Aos poucos o novo grupo vai se formando, primeiro com a Ferne, que acaba se tornando o aprendiz da Freem, e depois com o Stark, que foi o aprendiz do Heise e também se tornou um guerreiro, assim como seu mestre. E aqui tem um detalhe bem legal desses dois. Pra quem joga RPG tá ligado a fama que os guerreiros bárbaros sempre tem. De seu cara com uma espada ou um machadão absurdo que parte pra cima sem medo de nada, já que é a classe mais tanque do grupo, com HP infinito. Mas não aqui. O Stark, assim como o Heise, tremem de medo a cada novo inimigo que aparece pela frente. Eles são sim os mais fortes e resistentes do grupo, mas eles não negam o medo. Pelo contrário, eles o abraçam, reconhecendo que é o medo que os levou até ali, buscando um equilíbrio saudável entre o medo e a coragem. À medida que o grupo vai se formando, vemos o quanto eles são diferentes e complexos, a ponto de não só se diferenciarem uns dos outros, mas também se complementarem. O trio principal é o que melhor mostra isso ao longo da obra. A Freiren, como uma maga absurdamente poderosa e quase invulnerável, mestra e líder muito mais experiente que os outros, mas ainda assim é cuidada pela Ferne, como se fosse sua filha, o que por sua vez faz da Ferne uma jovem muito madura em algumas coisas e extremamente imatura em outras, já que a todo momento ela fica emburrada com a Freiren ou com o Stark à toa, e ele que também é outro ponto fora da curva, sendo completamente direto e simples, sem muitas complicações. E isso faz com que ele seja o ponto de equilíbrio das duas, que são extremos opostos. Uma sensível demais e a outra indiferente demais, mas que mesmo assim cuidam uma da outra de uma forma incrível. É tudo muito bem trabalhado, leve e tranquilo. Seja a Freiren aprendendo a lidar com o crescimento da Ferne, ou a Ferne e o Stark começando a desenvolver um romance. Além da Freiren também percebendo aos poucos, à medida que avança na sua jornada, que o Himmel sempre demonstrou um amor por ela, mesmo que de maneiras discretas. Ela só não conseguia enxergar isso, o que faz o reencontro deles ser ainda mais importante e significativo, já que lá ela finalmente vai poder expressar de volta tudo que ele sempre expressou por ela. Mal vejo a hora, inclusive. E mesmo assim, sendo super calmo e filosófico, o anime tem uns momentos de ação muito bons. Como quando vemos pela primeira vez o nível de poder absurdo da Freiren. Porque sim, é implícito desde o início que ela é uma maga muito poderosa e tudo mais, mas até então, o seu real poder nunca foi mostrado na prática. Por isso, naquela luta tripla é que o bicho pega de verdade. A Ferne acaba enfrentando um demônio bastante forte que controla o sangue como quiser. O Stark enfrenta uma lore super porradeira e a Freiren enfrenta a líder deles. Um demônio que tem a capacidade de controlar os outros caso seu nível de mana seja menor que o dela. Em cada uma dessas lutas, tem um mini arco de desenvolvimento. Com o Stark lutando com alguém que copiou as habilidades do Reins ao mesmo tempo que aprende a valorizar os ensinamentos do seu mestre. De sempre se levantar, não importando o quão forte a vida batesse. Com a Ferne também mostrando que o seu treinamento também tinha dado resultado. E principalmente, que ela talvez tivesse um potencial ainda maior que a Freiren. E por fim, com a própria Freiren, revelando que por toda a sua vida usou os ensinamentos da sua mestra, escondendo a sua mana o tempo todo, a ponto de ser subestimada pelos inimigos e com isso os derrotando com facilidade. Que convenhamos, é uma das cenas mais fodas do anime inteiro. Isso sem falar nas cenas de comédia, que volta e meia aparecem sem quebrar o clima do anime. Como o fato da Ferne ser super ciumenta e possessiva com a Freiren, a ponto de não deixar nem o Stark chegar perto, chamando ele de tarado, mesmo que ele não tenha feito nada. Ou o momento que o Stark do nada aparece no alto de uma montanha recebendo os conselhos de um velho sábio, refazendo aquela clássica cena do jovem aluno aprendendo com o mestre mais velho e sábio, pra logo em seguida a gente descobrir que aquele era só um véio aleatório que o Stark nem conhecia. Cara, sinceramente, fazia muito tempo que eu não vi um anime que conseguia balancear tão bem esses pontos tão diferentes. O peso emocional e filosófico da trama, ao mesmo tempo que tem momentos de comédia completamente idiota e imbecil, com romance e luta. Cara, é tudo muito bem feito, sinceramente, não dá pra reclamar disso. E falando em momentos fodas, o mini arco que eu mais gostei, sem sombra de dúvidas, foi o exame mágico de nível 1. Pra continuar a jornada até o céu, eles precisavam de um mago nível 1, uma classificação que nem a Fern e nem a Freiren possuem. A Fern, por ser nova demais e nunca ter tido a oportunidade de fazer o teste, e a Freiren por simplesmente não ligar muito pra esses testes e organizações que surgem e somem super rápido. O que, nesse caso, são só 80 anos. Esse arco é só episódio foda, na moral. Desde a primeira fase do teste, com cada trio tentando capturar o pedioto, com as maguinhas da água que se odiavam, mas lutavam perfeitamente bem juntas, e as lutas super fodas entre os magos com habilidades e poderes muito diferentes. Tipo esse mano aqui, que tem a capacidade de criar um campo de flores ao redor de si e transformar as pétalas das flores em metal, usando como defesa e ataque, manipulando como quiser. Ou esse outro aqui, que consegue fazer clones de si mesmo e usar das maneiras mais criativas possíveis. O cara que consegue prender qualquer coisa só de ficar olhando pra elas. A mina super psicopata que, sinceramente, é muito carismática. A outra mina que é uma maga que se teletransporta, além de lutar pra caralho no Manamana. Isso sem falar do momento em que a Freirem simplesmente quebra o fucking escudo que colocaram ao redor da área do teste, tudo pra ajudar a duplinha da água lá. Mano, absolutamente cinema, na moral. Eu fiquei sinceramente muito impressionado com o quanto esses personagens são bem desenvolvidos e construídos e tão rapidamente. Em questão de dois episódios, você já ama uns três e simpatiza com cinco. É bizarro. O que faz a segunda etapa do teste ser ainda melhor. Eu, particularmente, já gosto pra caramba do tema de exploração de masmorras. Inclusive, recomendo aí uns animes bons com essa pegada. Realmente, eu curti o estilo. Mas o mais legal nessa fase do exame é, com certeza, a ideia dos clones. Em que todos os aventureiros são clonados perfeitamente por uma criatura do fundo da masmorra. Ele copia a aparência, habilidades, comportamento e até a mana. Então, acaba rolando um duelo espelhado muito interessante. Em que todo mundo pode vencer ou perder pra um oponente mais forte simplesmente por ser counter dele. Esse simples detalhe fez o sistema de magia de Sonsonofri muito mais interessante pra mim. Dá uma dinâmica muito legal ver uma maga bem mais fraca sendo capaz de derrotar com facilidade e uma bem mais forte simplesmente por ter o poder certo. Mas, claro, tem coisa que não dá pra vencer nem assim. Tipo uma fucking Freeran de pedra boladona lá na sala final. Pois é, meus amigos. Nem se juntar o resto do bando inteiro não dá conta. A Freeran e a Fearne então se unem pra bolar um plano super complexo pra derrotar a Freeran versão Dr. Stone. Que é basicamente atacar quando ela não estiver olhando. O que felizmente acaba dando errado e rendendo uma luta absurdamente foda. Em que finalmente vemos a Freeran soltando todos os seus pirocóptos. Mostrando o nível ridiculamente alto que ela estava em relação a todo mundo. Ela até chega a mostrar, entre muitas aspas, um poder novo e aparentemente desconhecido. E a Fearne nem sequer reconhece como magia. O que só aumenta o hype pra próxima temporada, é claro. Principalmente porque, no fim das contas, só a Fearne e mais alguns magos são aprovados. E um monte são mandados de Vasco automaticamente. Inclusive a Freeran. Mas no caso dela foi por motivos pessoais. Já que o último teste era basicamente ser aprovado pela intuição da série. Uma maga, a Elf fica ainda mais velha e poderosa que a própria Freeran. Ela foi a mestra da maga Flame. Que por sua vez foi a mestra da Freeran. Ou seja, é velha pra caralho. Além de ser muito poderosa também. Isso porque, assim como a Freeran, ela tem o costume de coletar o máximo de grimores possíveis. Pra aumentar o seu arsenal de feitiços e magias. Algo que, com a quantidade colossal de mana que ela tem, faz dela provavelmente a personagem mais forte da obra até agora. Freeran, acima de tudo, é uma jornada de arrependimento e redenção. A cada novo episódio, vemos a Freeran se lembrando, pouco a pouco, das aventuras, dos amigos, dos momentos bons. Das coisas que ela não aproveitou como deveria. Sempre trazendo aquela sensação de, putz, eu devia ter valorizado mais aquelas pessoas. Ter expressado mais os meus sentimentos. Ter demonstrado mais amor e carinho por quem realmente era importante. Inclusive, qual foi a última vez que você disse que ama sua mãe, seu pai, sua namorada, namorado, irmão? Pois é, mano. É foda. Ao mesmo tempo, o anime não faz isso ser tão melancólico e triste. Pelo contrário. Aos poucos, a Freeran vai aprendendo que, por mais que aquelas pessoas realmente tivessem partido, os laços criados, as memórias construídas, ainda estariam lá pra sempre. E que, no fim das contas, o legado de cada um continua vivo enquanto as pessoas se lembrarem. Porque, no fim das contas, é isso que vai importar. Uma coisa que eu lembrei, à medida que vi as memórias da Freeran com o rimel, foi aquilo de as pessoas que trabalham demais e esquecem da família, de que, daqui a três anos, seu chefe não vai nem se lembrar das suas horas extras super exageradas. Mas o seu filho pequeno, sua filha pequena, vai. E, mano, que porrada é isso? De verdade. Estar os laços, as pessoas, as amizades enquanto ainda dá tempo de fazer isso. Mas não fica triste com esse final, não. Essas foram só as minhas interpretações e opiniões sobre o Sosono Freeran, que eu mal vejo a hora de lançar e a segunda temporada, inclusive. Então o Sosono Freeran é o novo melhor anime de todos os tempos? Eu acho que não. Acho que ainda é cedo demais pra dizer isso. E, sinceramente, eu acho muito difícil apontar qualquer coisa como a melhor de todos os tempos. Simplesmente porque as propostas podem ser muito diferentes, a ponto de ser impossível comparar uma coisa com a outra. O público-alvo também varia muito e por aí vai. Mas, com certeza, o Sosono Freeran conseguiu uma coisa que há muito tempo eu não via nos animes recentes. Que é basicamente um clima gostoso, agradável de assistir, que te prende e te emociona com coisas simples. E pra você, meu querido comentador, que gostaria de um vídeo mais longo sobre a obra, eu entendo o sentimento. Eu também gostaria de fazer um vídeo maior sobre. Mas, sinceramente, a estrutura de Freeran é muito dispersa e espalhada demais. Então, se eu realmente fosse falar de tudo, ia ser basicamente recontar a história passando pelos principais pontos. O que não é exatamente a ideia desse vídeo. Já que Sosono Freeran é o tipo de anime que a experiência é muito mais importante do que a história em si. E por isso ele é tão pulverizado, assim, cheio de flashbacks e paralelos em tempos diferentes. Claro que isso não prejudica em nada a compreensão da história. Mas isso faz você ter que prestar atenção em 100% dos detalhes pra entender tudo certinho. E fazer isso num resumo de, sei lá, 30 minutos seria simplesmente impossível. E por isso eu preferi comentar sobre os principais pontos sem narrar tanto a história. Inclusive, esse é o tipo de obra que eu realmente prefiro assistir do que ler o mangá. Porque o clima criado com a animação e a trilha sonora é algo muito importante pra experiência. Inclusive, mais um ponto pra Sosono Freeran são as músicas. Elas são muito boas. Na hora que a música começou a tocar, eu reconheci a voz da cantora que também cantou uma música em Vinland Saga. Super recomendo, inclusive. Então eu vou esperar sair a segunda temporada e com certeza eu quero trazer um vídeo sobre, se eu ainda estiver por aqui, é claro. Mas e você? O que achou do anime? Gostou, não gostou? Achou superestimado, subestimado? Comenta aí. Bora trocar uma ideia. Aproveita e me segue lá no Insta também. Tô postando vários avisos do canal por lá, spoilers dos próximos episódios. Eu vou abrir umas caixinhas de perguntas também e enquetes pros próximos vídeos. Então dá uma conferida lá, demorou? Então é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um agradecimento especial aos nossos queridos e ilustres membros do canal. Você que gosta do conteúdo, pode e quer me dar uma força, manter o canal vivo, considere apoiar também. Tem umas recompensas bem legais como ver os vídeos antes de todo mundo, ter vídeos exclusivos, emojis exclusivos e prioridade nos comentários. Além do principal, que é apoiar a produção de conteúdo por aqui. Então dá uma olhada lá que você pode gostar. No mais, tamo junto a nós e te vejo no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!